E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, não tem mais nada pra gente olhar aqui em Falgabard, no lugar aqui onde a gente tá, e também não tem mais nada pra olhar embaixo do oceano. O objetivo agora é ir pra Caverna das Trevas, que eu tenho que saber onde fica. Eu acho que eu já sei onde fica já. No vídeo passado eu fiquei confuso, porque eu não me lembrava onde ficava Falgabard, mas agora eu tô ligado onde fica o próximo objetivo. Simbora. Dentro desse lugar aqui tem uma cadeia de montanhas que eu não atravessei, é essa daqui. Tem uma cidadezinha aqui no meio, provavelmente, né? Opa! Artilharia? O quê? A gente tem acesso a uma artilharia, que loucura. Toma! A gente tá muito forte. Eu não grindei, tá, galera? De um vídeo pro outro. Eu só comecei o vídeo do jeito que a gente tava no vídeo passado. Vambora! Ô, cacete! Aê! Pra baixo. E sobe. Sobe. Pra cá, pro lado. Sobe. Não, peraí. Pra onde? É pra baixo, é pra baixo. Aham. Só... Ai, cacete. Essa artilharia é muito roubada. E o discípulo, como o cavaleiro negro, tá muito forte. Sobe. Rapaz. Rapaz. Aham. É pra cá, pra baixo agora, eu acho. Não, peraí. Ai, 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 ai. É... Pronto. Aí sim, vambora. Essa caverna... Eu não sei se é a próxima parte da história, mas definitivamente é importante aqui dentro. Alguma coisa aqui é importante. Vamos lá. Caverna das som... Ah... É onde os cavaleiros das sombras vêm. Eu vim de Falgabard até aqui para aprofundar meu treinamento. Tomem cuidado com os monstros nessa caverna. Eles se multiplicam quando são atacados com espadas comuns. Ah... Beleza. Tem segredos aqui, então. Escamas de lâmia. O quê? O quê que é isso? Ah, causa confusão. É um item, velho. Tomei um susto, pensei que fosse uma arma. Vamos lá. Eu vou matar tudo com a espada. Em área. Maluco! Nossa! Ainda bem que a gente tem o cavaleiro sombrio. E o nosso geomante, né? Vai ficar geomante para sempre. Eu não vou trocar nada, não. Só se valer muito a pena trocar. Daí eu troco. Morram todos. Aê! Vinho de baco. Sai fora. Vamos lá. Cura. Vambora. Senhor, está tudo bem? Eu achei que tivesse dominado a lâmina sombria, mas me enganei. Mas talvez tenha sido o destino que nos reuniu aqui. Tomem, fiquem com essa espada. Kotetsu! Ah, morreu! Caramba! Beleza, duas Kotetsu! Vambora! Olha essa música! Que música massa, né? Maluca! Só tem bicho foda! Parece que eu estou descendo para o inferno, galera. Só tem monstro forte aqui. Tranquilizante. Ah, Final Fantasy 3 está bem maior do que o Final Fantasy 2, né? O Final Fantasy 2 te enchia de combate. O Final Fantasy 3 te encheu de lugares e história, né? Está bem mais legal a exploração do terceiro jogo e a localização dos monstros e os chefões e a história do que o segundo. Apesar de que o segundo é mais épico. O segundo é mais heróico, mais épico. Os personagens vão morrendo. Mas para mim o 3 e o 2 é pau a pau até agora. Os dois são ótimos jogos. Morre, desgraçado. Aê! Beijo de Lilith. Isso é item, mano. Não vou usar isso, não. Isso é item de combate ainda, né? Se eu não me engano. É aqueles itens que tiram algum debuff. Ou causam algum debuff. E aí O que é isso? O louco, bicho novo Só tem lagarto nessas cavernas aqui, cara Nossa, que mapa grande, hein? Deve ter um tesouro pra cá Ou tem um tesouro lá embaixo Cara, que lugar grande Aê, morreu Chute pra quem te quero Luvas de gen... O que? É a gen... O set de gen... Genji, né? Genji gloves Genji helmet Provavelmente eu vou usar Com esse personagem aqui Nossa senhora O dano desse bi... Cara Tá muito forte O rage mode era mais forte Mas agora é o discípulo O discípulo treinou até se tornar um mestre E ficou poderoso Norreu tudo O bicho se separa Só pra morrer É aqui, né? Nossa, que estranho Ei, cacete Morreu Cara, que roubado Tipo, essa classe é boa Demais, cara Ele é mais legal do que o... O... O faixa preta Se você parar pra pensar Faixa preta tem que se bufar Pra dar dano... Pra dar o dano máximo, né? Nessa classe aqui tá sendo... Nessa classe tá sendo só Ativar a habilidade, só Fico Itimon O que que é isso? Ok Espada nova Ok Até a música do jogo melhora conforme o tempo passa. Será que tem tesouro para cá? Beleza. Por enquanto não teve nenhum bicho que fez a gente ter que se curar que nem louco, né? Por enquanto tá safe. Escudo de gen... Ah! Pô, mas eu vou perder dano. Eu não queria usar um escudo de genji. Eu não queria perder dano. Será que eu vou perder muito dano? Eu vou utilizar. Se eu perder muito dano, eu tiro. Ih, eu perdi muito dano, cara. Ah, beleza. Tá tudo bem. Se eu não matar o Rage Mode finaliza. Vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Baú. Elmo de genji. Era justamente o que faltava. Era um elmo pra gente. Perfeito. Agora o Cavaleiro... O Cavaleiro Negro é o papai. GG. Aham. Pra cima ou pra baixo? Vai ter uma bifurcação ali. Provavelmente tem mais tesouro pra cá. Deixa eu ver. Ê, jogo. Combate no meio do túnel. Beleza, morreu. Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada. E... Pra baixo tem a presa da terra lá. Mas tem um tesouro pra pegar. Vamos vim pra cá pro lado. Opa. Vamos lá. Cara. Ah não. Esse é o caminho correto. Pera aí. Ah lá, mano. Esse é o caminho correto. Pera aí. Eu jurava que tinha tesouro pra cá. Aquele é o caminho correto. Qual que é o caminho correto? Vamos pegar o baú primeiro. O caminho correto é o do meio, provavelmente. O caminho correto é o caminho correto. Não voltei. Droga. É pra descer, doido. armadura de aí sim hein não preciso mais de armadura demoníaca game de armor agora tô tão poderoso que sua porra Vamos lá. Eu tô afim de vir pra cá pra ver se é o caminho correto Mas não vou não Eu acho que o caminho correto é pelo meio Ô, caceta Eu buguei por um segundo ali o caminho Eu acho que o caminho correto é o caminho correto A areia movediça não funciona Droga A areia movediça tem esses problemas Olha lá a presa Vamos curar os personagens Vamos lá, galera É a presa da terra Quem rompeu o selo e me libertou do meu sono? Algo ataca o grupo O que é isso? Eca, Tonkiru Vou atacar normal Vamos usar protect no grupo Não tem como usar no grupo, não Oh, shit Vou aumentar o haste do nosso cavaleiro negro Nossa Eita, carai Beleza, ele deu pouco dano até 300, eu pensei que ele fosse dar mais dano Nossa senhora O meu dano é muito maior Agora eu vou ter que topar todo mundo com a cura mais forte que tem Ah, morreu Já morreu Não deu nem pro cheiro Obteve a presa da terra Vamos, temos que voltar para a mansão Doga e o Ney estão esperando É... Magia Teleporte Vamos embora Teleporte Sobe Dá aquela dormida, né? Para descansar Depois do... Da... Da batalha Vamos embora Voltando para a mansão Todos a bordo Tá, para onde é que eu vou agora? Acho que direto para cá, né? É, parece que é direto para cá Hum, não, peraí Eu vou ter que acertar o caminho Não vai ser tão fácil, não Oh, maldito Já morre tudo de uma vez, já Eu tenho que acertar o caminho dessa merda aqui agora Tá, tá, tá E aí Ah Pra cá Rapaz, tô ficando bom Pronto Vambora Onde fica a mansão do velho mesmo? Cadê, cadê, cadê? Mansão Goldor, não? Vilarejo Toga Ah, lembrei, é pra baixo É pra baixo Vamos lá Uai Ah Essa aeronave não passa? Vamos ter que pegar o Nautilus Essa aeronave não passa por aqui Essa aeronave só passa por montanhas Ela não é... Ela não é forte pra ignorar o vento Mas isso não faz sentido nenhum, cara Ela deveria passar por ali Não deveria? Makes no sense, galera Pra mim isso não faz sentido nenhum, mano Wow Ah Vamos entrar. Cadê o velho? Bem-vindos de volta, guerreiros. O Ney e eu estamos ocupados nos preparando para a sua chegada. Que isso? Fui teleportado? A voz de Doga ecoa pelo salão. Atravessem o túnel. Esperamos vocês no final dele. Ô, cacete. Do nada. Do nada, cara. Vamos descer, pegar o caminho correto. Tchau, tchau. Caramba! 20 mil gil, maluco? Cara, 20 mil gil é muito dinheiro. Cê tá doido. Eu tô esquecendo de usar a habilidade mais forte do discípulo, né? Ah lá, petrificou. Ah não, confundiu. Caramba! Olha o tanto de dano que o bichinho dá com o sino. Vamos lá. Pera aí, você não curou tudo ainda, mano. E aí, você não curou tudo ainda. E aí, você não curou tudo ainda. E aí, você não curou tudo ainda. O discípulo tá ali parado olhando. Esses bichos atacam mais rápido que a gente. Ou não dá tempo do boneco atacar. Nossa, a quantidade de porta que tem aqui. A quantidade de porta, cara. Que isso? Que lugar é esse? E aí, você não curou tudo ainda. E aí, você não curou tudo ainda. Não vou usar o Enzu, né? Eu vou usar um item normal. E aí, você não curou tudo ainda. Cortina reluzente? Que bagulho é esse? O que que é isso? Aplica efeito refletor de magia. Ah, tá de sacanagem. Pensei que eu fosse catar um item bom. Pensei que eu fosse catar um item bom. O jogo me dá esse negócio. Morre. Ae. Morre logo, bicho. Opa. Ah, tem um botão de andar rápido. Não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas eu nunca uso ele. É meio que... É meio que uma trapaça. Nossa senhora. Lugar bonito. Ataquei! real! E aí? Arcoi! Espero que não tenha nenhum item pra cá Nenhum, vambora Acabou? Ah Vocês chegaram Estamos quase concluindo a chave de Eureka Mas primeiro vocês precisam nos derrotar em combate Isso mesmo, acha que pode nos vencer? O quê? Por que temos que lutar com vocês? Escutem bem Muito tempo atrás a humanidade se apossou de armas poderosas demais para ela As armas foram guardadas em Eureka Mas agora são necessárias Para entrar em Eureka vocês precisam da chave Mas para criar essa chave precisamos de uma quantidade enorme de energia Energia que só pode ser produzida em batalha Não, Doga O Ney Tem que haver outro jeito Não podemos lutar com vocês Vocês são nossos amigos Tolos inocentes Se vocês não me atacarem Então eu tomaria a iniciativa Preparem-se Doga ataca Ah, mano Eu vou ter que matar o velho Que porra é essa? Vou matar Ahn Vou dar proteção no merdinha aqui Cara, o que é isso que o Doga virou? Bora Agora Tchau. Foco. Eu acho que agora ele morre. Vamos tacar um aero nele. Ver se ele morre. Nossa, vai matar a mulher. Que isso, cara? O dano que ele deu nela. Hit kill. Morreu. Caramba, 7.800. Tadinho. Por favor, não morra, Doga. Agora é minha vez de enfrentá-los. Preparados? O Ney, não. Não queremos lutar com você. Não é hora de conversinha. Não se preocupem. Mesmo que nossos corpos pereçam, nossos espíritos não podem ser destruídos. Agora lutem. Caramba, o Ney? O Ney, você é isso? Que? Vou curar geral. Pronto, topei todo mundo. Meu. Maluco. Sagrado é o feitiço mais forte do jogo. Eu vou ter que me curar, senão eu tô ferrado. Nossa senhora. Mais um tapão e ela morre. Morreu. Ah, morreu. Tadinha da Unay. Coitada. Doga. O Ney. Agora a chave de Eureka. Está completa. Levem-na com vocês. Recebeu a chave de Eureka. Ah, mano. Doga, não. Não se aflijam. Meu espírito continuará vivo. Não importa em que estado meu corpo esteja. Agora é com vocês. Vão para a torre Circus. Além das estátuas. Xander está tentando invocar as trevas neste mundo. Ele precisa ser detido. Vocês precisam chegar à torre Circus. Para entrar em Eureka. Aqui, levem isso. É a chave de Circus. Vocês vão precisar dela para abrir a porta da torre. Vocês não estão sozinhos. Nós continuaremos zelando por vocês. Por favor, detenham o Xander. O Ney. Tadinha. Tadinha da velha. Apanhou na cara. Porra, velho. Morreu os dois, cara. Vamos lá. Caramba. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Nesse finalzinho de episódio triste. Jururu, né? Caído. Morreram os nossos grandes mentores. Vamos se curar aqui. No próximo episódio, a gente vai estar continuando essa jornada lá para além das estátuas, beleza? Eu não sei se eu vou fazer um episódio grandão do final do game que nem eu fiz no primeiro jogo, não, tá? Eu provavelmente vou fazer um vídeo normal, tá? E eu não sei se vai ser o final do jogo no próximo vídeo. Talvez tenha mais de um, né? Talvez seja grande, igual o Pandemônio no Final Fantasy 2. Beleza? Então, fui! Tchau, tchau, tchau.